Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.122 de hoje Segunda-feira 15 de outubro de 2012 Dia do Comerciário e Dia do Mestre Parabéns a todos os professores do Brasil Vamos a uma chance Fluminense vence de virada em jogo dramático Essa notícia está no caderno ataque E mais Você vai saber a respeito do fim da faixa de Gaza Aqui no janeiro Por exemplo, Leopoldo Bulhões Que foi conhecido com muitos anos como faixa de Gaza Entre manguinhos e com sucesso Manguinhos até Benfica O jornal André Amorim Começa agora O jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo E mais no jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Loterias Caixa A parte dos bens Sei Eles ficaram com você Ou com suas mulheres Não Ficaram com o advogado As notícias por favor E agora no Jornal Andréa Amorim A notícia mais grande do dia O fim da faixa de Gaza Com dois mil e quarenta e dois homens e vinte e quatro blindados A polícia do Rio e a Marinha ocuparam ontem as favelas Manguinhos e Jacarezinho Palcos de conflitos que lembram a guerra entre Israel e Palestina Caiu o último forte reduto do tráfico Sentenceu o delegado Marcos Vinícius Braga Polícia acha o local de execuções e comprova tribunal do tráfico Os desafios agora são retomar os imóveis do parque e vencer a miséria Em Manguinhos, policiais do BOPE revistam moradores e dão carona às crianças no quadriciclo No Jacarezinho, a polícia encontrou pequenas barricadas Detalhes na sessão especial entre as páginas 3 e 9 do seu Jornal do Dia No caderno ataque Fluminense vence de virada em jogo dramático Com gols de Fred e Gun Em lances polêmicos, time vira o jogo e faz 2 a 1 Botafogo empata com Grêmio por 1 a 1 E Vasco perde para o Santos por 2 a 0, fora de casa E perde o quarto lugar para o São Paulo Deixando de vez o G4 Depois de 54 rodadas Unindo os campeonatos brasileiros de 2011 e 2012 Nas páginas 32 e 33 da sessão de AD Entrevista exclusiva Os finais de Avenida Brasil Diretor da novela conta que Santiago envenenará Nilo após ter segredo revelado E mais Em um dos finais, Carminha confessa a morte de Max na delegacia policial E acabará no lixão Acabará no lixão E agora, as notícias do site Ufuxico Banditira do ar, o programa de Adriane Galisteu A atração muito mais deixa de ser exibida a partir de hoje, segunda-feira, dia 15 Uma notícia triste para os três espectadores do programa muito mais da Bandi, comandado por Adriane Galisteu A partir de hoje, segunda-feira, dia 15, ele deixa de ser exibido definitivamente De acordo com a assessoria da emissora A decisão pela retirada da atração do ar aconteceu hoje, segunda-feira, dia 15 de manhã E trata-se de estratégia de promoção, ou melhor, de programação da direção Tanto Galisteu, quanto os outros integrantes da atração extinta, como Gominho e companhia Teram seus contrastes cumpridos até o fim Porém, não foi revelado até quando Vale lembrar que Galisteu vem gravando o reality show Quem quer casar com meu filho, que estreia somente no ano que vem Já a equipe técnica será remanejada No lugar do muito mais, serão exibidos desenhos animados Assim como aconteceu na semana passada, quando uma programação especial à semana da criança foi ao ar Doutor Robert Ray Disse assim Cirurgia plástica vicia, é que nem droga Médico debate assunto com Angela Bismarck no programa de Roberto Justus O programa Roberto Justus, de hoje, segunda-feira, dia 15 Debate os exageros das cirurgias plásticas junto com Angela Bismarck Doutor Ray, ou melhor, com Angela Bismarck, doutor Ray E o médico especialista em cirurgia plástica, Bernardo Frais Angela Bismarck ficou conhecida por suas inúmeras plásticas E também pela polêmica cirurgia íntima para a reconstrução do ímã O médico Bernardo Frais destacou que o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo Doutor Ray tem no currículo mais de 33 mil cirurgias em 21 anos de atuação Sobre os exageros das plásticas, Gantio Cirurgia vicia, é que nem droga Tô ocupado! Eu tô ocupado, agora não posso! Ele também disse que rejeita 90% dos pedidos de clientes Já que considera algumas intervenções arriscadas ou desnecessárias O médico ainda explicou ao apresentador como são feitas as próteses penianas E mostrou remédios que prometem aumentar a libido Roberto Justus Mais é exibido sempre às segundas-feiras, à meia-noite, na Record É, pelo que coincide com o CQC, né? Eu gosto do CQC, né? Simple Plan agita o público do Ceará Music Festival O Simple Plan é uma das atrações, foi uma das atrações na noite de sábado, dia 13, no Ceará Music Festival O evento aconteceu em Fortaleza A banda entrou no palco e levou o público ao delírio com muita animação Eles cantaram seus maiores sucessos Na passagem pelo país, o Simple Plan ainda vai se apresentar no Rio de Janeiro, em Salvador, em Brasília e em São Paulo O festival conta com atrações como Charlie Brown Jr., Pitbull, Mickey Hucknell, do Simple Red, Titãs, Evanescence, o Rapa, entre outros Ou Evanescence, né? O Rapa, entre outros Luana Piovani conta porque aceitou fazer novela após 13 anos A atriz conta o que lhe fez voltar a trabalhar em novelas São rasos os atores que podem escolher o papel que quer interpretar em uma novela Esse é o caso de Luana Piovani Depois de gravar Suave Veneno, em 1999, a atriz acabou dedicando sua carreira ao teatro A apresentação de programa, participação em séries de TV e cinema Alguns convites chegaram na hora errada e nem todas as personagens faziam meus olhos brilharem, explica Mas dessa vez foi diferente O convite para viver Vânia no remake de Guerra dos Sexos mexeu com Luana Primeiro eu fiquei meio consternada, mas liguei no dia seguinte e aceitei, recorda Vânia, a personagem que fez Piovani voltar até a aromaturgia É uma mulher independente, ambiciosa e brasileira de Charlotte, vivida por Vila e Rabaste Mas carrega um segredo Ela se envolve com alguém do time oposto e fica com o rabo preso Revela, refeindo-se a Felipe, personagem de S no celular Apesar do ritmo acelerado das gravações, a atriz ainda consegue dividir seu tempo entre Dom, seu primeiro filho E o comando de Super Bonita, programa sobre beleza do GNT Tende fazer um milagre na multiplicação das horas do dia Mas acho que depois que a gente é mãe, aprende a utilizar melhor o tempo A entrevista, depois você lê, se ainda tiver disponível a notícia da Luana Piovani e o Fuxico Que contou porque aceitou fazer novela Aí você lê com calma, gente No site www.ofuxico.com.br Giovanna Antonelli vai parar na delegacia por conta de Salve Jorge A atriz faz laboratório para viver delegada na trama de Gola e Pérez Passar um dia inteiro em uma delegacia e acompanhar a rotina de mulheres da polícia Nem passava pela cabeça de Giovanna Antonelli E isso até a atriz ser surpreendida com o convite de Gola e Pérez Para interpretar a delegada Heloísa de Salve Jorge Novela que estreia no próximo dia 22, às 9 da noite na Globo Depois de mais de 20 anos de carreira e 12 novelas no currículo Encarar um tipo tão distante de sua realidade pareceu bem tentador Tanto que Giovanna mergulhou em uma grande pesquisa a respeito de como atuam as delegadas brasileiras Por mais que seja uma delegacia A gente não pode julgar o que a gente ouve de quem chega ali por algum motivo Essa experiência me ajudou muito a encontrar o tom que o texto da Glória pede para a minha personagem Avalia O único fator que seria capaz de fazer recusar o chamado, confessa Seria ter de encarar uma viagem longa à Turquia, país retratado ao longo de toda a história Por isso mesmo, sua personagem até aparece no país Mas são em cenas de cidade cenográfica ou estúdio Não daria mesmo Minha rotina atualmente não permite que eu me ausente desse jeito Tenho muitos filhos pequenos Explica Giovanna que, aos 36 anos, é mãe de 3 crianças Pietro, de 37 anos E as gêmeas Antônia e Sofia, de 2 anos A entrevista você também vai conferir lendo através do site ofuxivo.com.br A notícia da Giovanna Tonelli que vai parar na delegacia por conta da Adela Salve Jorge Muito bem, muito bem, muito bem E a última do jornal André Moinho Jornal cheio de notícias até o fim Mariah Carey pode deixar o American Idol por causa de Nicki Minaj Revista afirma que a cantora não gostou nada de ser alvo de uma briga sem sentido Mariah Carey está pensando seriamente em devolver o cheque de 18 milhões de dólares O equivalente a 36 milhões de reais Que recebeu e deixou o programa American Idol por causa de suas brigas com Nicki Minaj As informações são da revista Star Uma fonte do tabloide disse que após a explosão de Nicki contra Mariah Na frente das crianças, a intérprete de Butterfly Disse aos executivos do reality que Minaj é mentalmente instável e uma ameaça para ela A fonte acrescentou Mariah não tem medo de sair do show se Nicki não se acalmar Ela realmente abriria mão de seu novo trabalho e desse milionário contrato Garante o informante Algumas publicações americanas afirmam que a discussão não passou de uma farsa Para atrair a atenção do público e para o programa com todos de acordo Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho edição Edição 2.122 de hoje Segunda-feira 15 de outubro de 2012 Fico por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Ah papai Uhul Voltei com a Maria Voltei Puxa Voltei ontem viu É Fui Oh Fui 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 Vamos lá. Vamos lá.